A presença de uma área de alta pressão favorece uma sequência de dias aproveitáveis, sequência de dias que são propícios para quem vai plantar, semear, colher, pulverizar, vai precisar fazer uma troca de telhado, uma pintura externa. Claro que tem algumas áreas que podem ter a ocorrência de alguma chuva hoje, mas nos próximos dias são pouquíssimas áreas que podem ter a ocorrência de alguma chuva e eu vou estar explicando isso nos mapas. É um padrão de bloqueio, é uma massa de ar que ela é anômala, que ela faz com que as temperaturas elas fiquem mais elevadas durante as tardes e o amanhecer ainda com aquele friozinho, uma característica bem típica de outono. Esse padrão ele é bem comum em maio, agora em junho a gente está iniciando já com bloqueio, o que permite com que nós tenhamos uma sequência de dias mais típicos de outono, digamos assim. Então hoje, terça-feira, muitas nuvens acabam predominando nos planaltos, sul, planalto norte, algumas áreas do norte de Santa Catarina, vale do Itajaí e algumas áreas do meio oeste também, sul, centro-leste do Paraná, algumas áreas também do norte, da região nordeste, noroeste e centro-leste do Rio Grande do Sul também, mas essas nuvens na região do oeste de Santa Catarina, na região do Rio Grande do Sul como um todo, essas nuvens elas não ficam predominando, elas aparecem em um outro momento do dia, que nem agora de manhã, madrugada, elas estão presentes, mas elas vão se desmanchando. Nessas outras regiões do centro-leste que eu comentei agora, planalto, sul-norte, vale do Itajaí, leste do Paraná, essas nuvens elas ficam meio que presentes, acabam predominando ao longo do dia e isso faz com que a temperatura não consiga evoluir muito. Então provavelmente que nessas regiões a temperatura ela fica próxima aí dos seus 12, 13 graus nos planaltos sul e norte, no médio vale, alto vale, vamos botar aí de 15 a 17 graus para o litoral todo, uns 16, uns 13, 14 para o alto vale e para as áreas da grande Curitiba, essa região como um todo aí, vamos botar aí uns 13, 14 graus também, não vai subir muito não. É, o sul do Paraná também, é um dia bem friozinho. E as regiões mais do oeste de Santa Catarina, onde o sol ele acaba predominando com mais intensidade, aí sim a gente tem máximas um pouco mais relevantes, né, chegando até 24, 25 graus. É, as outras regiões também, nesse mesmo patamar que eu comentei agora, né, 23, 25 graus. Ok? Pode ter algum chuvisco, alguma garoa nessas áreas mais do centro-leste. Pode ter, não está descartado, porque tem bastante umidade armazenada nas primeiras camadas da atmosfera. No oeste de Santa Catarina, por conta do efeito do vento do quadrante nordeste e por conta também dessa umidade toda aí que está presente ainda nas primeiras camadas da atmosfera, ela está bem preenchida com uma camada bem úmida, isso pode refavorecer a ocorrência de alguma pancada isolada à tarde aqui no oeste de Santa Catarina e um outro município do sudoeste do Paraná. E vamos arredondar, um outro município aqui do oeste, um outro município do sudoeste do Paraná. Beleza? E tempo bom, 100% aproveitável em todas, na maior parte das cidades. Beleza? Agora, na quarta, quinta, sexta e fim de semana, praticamente todas as regiões vão seguindo com tempo bom. Predomínio do sol, poucas nuvens, um outro período de maior nebulosidade, as áreas dos planaltos, planalto norte, planalto sul, litoral norte, vale do Itajaí, leste do Paraná, sempre durante as madrugadas e manhãs um pouco mais de nebulosidade, alguns nevoeiros, mas que vão se desmanchando gradualmente com a evolução da temperatura. E as outras regiões, daí nem se fala. É tempo bom, 100%. E algum ponto com nevoeiro localizado? Tá bom? Então, assim, quase todas as áreas vão ser aproveitáveis nos próximos dias. Com exceção desses pequenos detalhes, é que eu tô sendo detalhista, tá? Mas senão nem precisava nem comentar disso aí. É só pra pessoa... Pô, era pra estar com o tempo bom, tá com o céu nublado aqui onde é que eu tô morando. É que tem áreas que têm essa propriedade. O planalto norte, o vale do Itajaí, o alto vale, aquela região do Rio do Sul. Mas é só detalhes, tá? Mas o tempo é seco nesses próximos dias e pode amanhecer com um pouco mais de nuvem, mas depois daí vai limpando. Beleza? Nesta imagem de satélite, nota-se uma certa quantidade de nuvens altas, que estão próximas aí dos 10, 12 quilômetros de altura. E essas nuvens, elas acabam, de uma certa forma, mantendo um aspecto mais acinzentado entre a Argentina, alguns pontos aqui do sul, do Rio Grande do Sul, e no oceano Atlântico adjacente, uma frente fria de fraca atividade avança lentamente. Tem até alguns temporais em alto mar, mas nada aqui pra nossa região. Nossa região aqui já tá com o domínio do tempo mais firme. Entre aspas, essa imagem aqui, ela engana bastante, porque a gente tem uma certa cobertura de nuvens. Essa cobertura de nuvens pode ser observada nessa imagem que ela é noturna, ela é pra isso mesmo, pra gente verificar a cobertura de nuvens que tá presente durante a madrugada, e que tem algumas imagens que a gente não consegue observar esse padrão. Então, assim, ó, tem muitas regiões que vão acabar ficando com o predomínio das nuvens hoje. E essas regiões aqui seriam essas que eu tô apontando aqui, ó. Nessas áreas, o predomínio das nuvens, a Grande Curitiba. Essas outras regiões aqui, que tá sendo observada aqui, olha só que bacana esses pontinhos aqui, é onde que tá a maioria das cidades, né. Mas assim, ó, onde que tem luz agora, né. Mas assim, o que que significa, né. Essa condição aqui de tempo firme, ela acaba predominando nessa região. E aqui no oeste também, meio oeste, aqui onde é que eu tô apontando, ó. Minha mão aqui, ó, ó. Tempo bom, tempo bom, e desce aqui pro Rio Grande do Sul, tempo bom. E essas outras regiões aqui também o tempo é bom, só que tem mais nuvens. Pode até ter alguma garoa isolada, mas nada que seja relevante. Bueno, então assim, ó. Aqui eu tenho um mapa, né, que indica o volume de chuva que vocês conhecem, né. Se vai chover, se não vai. Então assim, ó. Nessas áreas aqui que tá em tons de cinza, é onde a gente pode ter alguma chuva, alguma garoa localizada. Então repare que agora pela manhã, a condição, ela é um pouco maior nessas áreas do centro-leste, mas são pouquíssimas regiões. Nas outras, o tempo é bom e o sol acaba predominando. Durante a tarde, algumas pancadas isoladas nessa região do oeste podem acontecer, ó. Tá vendo, ó. Podem acontecer. Mas é pancada bem isolada. Mas pode. Pode acontecer sim. Nas outras regiões, tempo seco durante a tarde. Quarta, sol e tempo bom. Pancadas isoladas aqui na região aqui do meio oeste, divisa aqui com o Planalto Sul, Serra Gaúcha. E no extremo sul, sudeste, também tem previsão de algumas pancadas. Só que aqui pode ter alguma trovoada. Aqui não. Aqui é só chuva rápida e isolada. Pegando até a parte aqui da grande Porto Alegre, a Lagoa dos Patos, durante o decorrer aí do final do dia-noite aí da sexta-feira. E as outras regiões, o tempo é bom. O sol predomina. Só um pouquinho. Tá, então assim, é só para resumir aqui, ó. Então, quarta. Quinta-feira, madrugada, início da manhã, com alguma chuva. As outras, é tudo tempo bom. E ao longo da sexta-feira, ó. Tempo bom, sol e poucas nuvens em todas as regiões. Sábado também. Sol e poucas nuvens em todas as regiões. E domingo também. Beleza? Domingo também. Tempo mais seco. Aqui tem um gradiente de espessura de camada um pouco maior. Nessa região aqui. Eu estou vendo aqui que é uma frente fria. Esse pedacinho de nebulosidade aqui é uma frente fria. Bem fraquinha, mas é. Quer ver? Deixa eu identificar ela aqui. Vou pegar esse mapinho aqui. A gente consegue verificar o domínio da imagem. Mas é o domingo, né? Aí, ó. Tá vendo? Só pelo contraste de temperatura e pressão, ó. Então, ela passa e pode favorecer alguma chuva rápida em um outro ponto aqui do Rio Grande do Sul. Aqui, ó. É esse pedacinho aqui que apareceu, ó. Tá vendo? Mas tá conectado uma frente fria em alto mar. Mas nada que seja relevante. Ó, um ciclone aqui em alto mar, né? Então, isso aí é normal. Ó, outro ciclone aqui, ó. Isso é normal. Então, é isso. Beleza? Eu sei que não precisava de tantas informações assim pra hoje, mas tu percebeu ali que dá pra observar que tem pontos que tem, mesmo tanto tempo seco na maior parte da cidade, tem um outro ponto que tem chuva. Ah, mas pra que falar dessa região? Porque eu faço pra toda a região sul do Brasil. Então, tem muita gente que tá me escutando nessa região, tá me ouvindo. Então, por isso que eu tenho que detalhar a maior parte das cidades. Não adianta. A maior parte das regiões. Beleza? Mas assim, em resumo geral, a maior parte dos próximos dias é aproveitável e não tem chuva relevante. Chuva que possa trazer transtornos, chuva que possa ser volumosa. Se tiver um outro dia, mas nesses pontos. Se tá com dúvida, volta no vídeo que ali eu explico certinho, tá? Beleza? Deixa eu ver o que mais. Eu acho que seria isso. Seria isso. Teve um internauta ali que pediu pra mim fazer alguma live, assim, referente a alguma curiosidade de meteorologia no Instagram. Eu posso estar fazendo, sim. Posso estar fazendo. Posso estar fazendo. A gente marca aí um dia, daí eu faço uma live, daí o pessoal pergunta pra mim alguma coisa, assim. Eu acho que seria bacana, né? Ainda mais que agora a gente vai ter uns dias aí com o tempo seco, né? Mas tranquilo, bem de boa. Super de boa. Tá bom, pessoal? Um abraço aí pra vocês. Se vocês não estão inscritos, sempre verifique o sininho. Tem um sininho, assim, bem ao lado. Ativem esse sininho pra vocês receberem as notificações, tá? E sempre curta, sempre dá aquele like. Isso ajuda o canal a crescer, tá? Compartilhe com seus amigos. Vocês me ajudam a fazer esses boletins da previsão do tempo? Fazendo isso. Fazendo isso. Dando like. Comentando. Ah, mas tu não responde? Cara, é que eu já expliquei pra vocês. Não dá tempo. Se não, eu respondi. Mas eu sempre dou uma olhada ali nos comentários. Eu sempre tô olhando o que o pessoal comenta. Isso é muito importante. Mas é muito importante vocês estarem comentando, tá? Sério, se eu tivesse só o YouTube, assim, cara, eu respondia a todo mundo. Mas eu tenho muitos clientes que eu atendo todo dia, assim, diariamente, né? Tem rádio, tem TV. Mais 60 rádios aí que eu faço aí em todo o sul do Brasil. Tem TV. Tem portal de notícia. Então, por isso que não sobra tempo. Então, é mais é por conta dessa questão, tá? Beleza, pessoal? Um abraço aí pra todos. Tudo de bom e até logo mais.